I know it's been coming for some time I won't know have you ever seen the rain Uma força de outro mundo está tentando dominar uma das mutantes mais poderosas da Terra Quando eu perco o controle Coisas acontecem coisas ruins Com as pessoas que eu amo Agora os X-Men tem que decidir entre salvar um membro da equipe A Jean perdeu o controle Mas ainda é a Jean Ainda é a nossa amiga Ou salvar o resto da humanidade O que não entendem eles temem E o que eles temem eles tentam destruir Amanhã depois de travessia E agora veio aqui pra me matar? Exatamente X-Men Fênix Negra No Cinema 2023 Boa noite O dia seguinte ao dos ataques terroristas em Brasília O dia terminou com cerca de 1.500 presos Ao Supremo Tribunal Federal Ao fim de uma reunião de todos os governadores com o presidente Lula Que disse sobre os criminosos Diz que ele é golpe E golpe não vai ter Intervenção na segurança pública do Distrito Federal Aprovada por unanimidade no Congresso E o JG entrevista ao vivo o interventor Ricardo Capelli Quais são os crimes? A lista é longa e as penas de até 12 anos Qual o tamanho do prejuízo? A conta segue em aberto E quem foi conivente? Para o ministro Alexandre de Moraes O governador de Brasília Ibanez Rocha Agora afastado Brasil afora O desmonte dos acampamentos bolsonaristas Depois de meses de fomento ao golpismo Em telefonema a Lula Joe Biden reforça o apoio à democracia brasileira E o exemplo americano Como o país identificou e puniu os apoiadores de Donald Trump Que invadiram o Congresso dois anos atrás Nós começamos esta edição em Brasília Indo à sede da Academia Nacional da PF Onde está Ricardo Capelli Nomeado pelo presidente Lula Interventor na Segurança Pública do Distrito Federal Em resposta aos atentados de domingo Ricardo Capelli Que é secretário executivo do Ministério da Justiça Portanto o principal auxiliar do ministro Flávio Dino Participa agora ao vivo do JTG Secretário, boa noite Muito obrigada por aceitar o nosso convite Eu começo lhe perguntando sobre os policiais Porque os criminosos, os vândalos Já vimos vários deles presos Os policiais que escoltaram os vândalos no domingo Até os prédios sede dos policiais